Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando do novo Bispo Auxiliar de Belém. Nesta semana, a Anunciatura Apostólica divulgou o nome do Bispo Eleito para Belém, Padre Antônio de Assis Ribeiro. O anúncio foi feito por Dom Alberto Taveira. Pontualmente às 7 da manhã, Dom Alberto Taveira fez o anúncio. Meu agradecimento pela presença dos meios de comunicação, toda a mídia aqui na nossa cidade de Belém, pela presença e pela participação neste momento importante para a nossa Arquidiocese. Eu tenho a alegria de trazer a comunicação da Anunciatura Apostólica. A Anunciatura Apostólica no Brasil comunica que o Santo Padre, o Papa Francisco, atendendo solicitação do Excelentíssimo Dom Alberto Taveira Correia de poder contar com a colaboração de mais um Bispo Auxiliar, nomeou Bispo Titular de Bárbara e Auxiliar da Arquidiocese de Belém, no Estado do Pará, o reverendo Padre Antônio de Assis Ribeiro Salesiano, atualmente Vice-Inspetor da Inspetoria Salesiana São Domingos Sábio, na Amazonas. Padre Antônio Assis Ribeiro é paraense, nascido em Capitão Poço. Foi ordenado sacerdote em 1995 e seguiu a vida religiosa como salesiano de Dom Bosco. Padre Bira, como é conhecido, já atuou na Arquidiocese de Belém entre 2000 e 2005 como diretor da Escola Salesiana do Trabalho. Em 2016, foi transferido para o Amazonas, onde está até hoje como vice-provincial da Inspetoria Salesiana de Dom Bosco, em Manaus. Por ocasião do anúncio, Dom Antônio de Assis Ribeiro, como agora será chamado, enviou uma mensagem a todos os belenenses. Reverendíssimo Dom Alberto, estimados sacerdotes, religiosos e religiosas e povo de Deus da Arquidiocese de Belém. Há poucos dias recebi a notícia impactante, para mim uma grande surpresa, o Santo Padre me nomeou Bispo Auxiliar de Belém do Pará. Me perguntei por que eu, mas depois, através da oração, da meditação, do discernimento, disse sim, sim porque confio na vontade de Deus, sim porque Ele aposta em mim, apesar de me conhecer. Não é mérito, é graça, é serviço, é missão. Estou indo a Belém para servir com alegria e quero servir com generosidade. Peço a vocês, orações, orações para que eu possa ser um bom pastor, que sirva com alegria, com generosidade, com otimismo, com espírito juvenil. Ainda é tudo muito cedo, há muitas coisas para serem programadas, eu creio que ao seu tempo, tudo vai ficar mais claro. Peço mais uma vez, orações. orações e paciência, porque devo aprender a ser bispo. Que Nossa Senhora de Nazaré nos abençoe, ela que sempre caminha conosco. Um abraço a vocês. A ordenação episcopal do novo Bispo já foi marcada. Será dia 2 de setembro de 2017, em Ourém, município no nordeste do Pará, pertencente à Diocese de Bragança. Neste final de semana, a Paróquia da Santíssima Trindade promove o curso bíblico de Maús. A formação pretende propagar a trajetória desses discípulos que caminharam com Jesus até Jerusalém. O curso ocorre no auditório do Monsenhor Geraldo Menezes, no bairro da Campina, aqui em Belém. E essa semana, celebramos o dia de São Pedro e São Paulo. Em Belém, a comunidade do bairro do Guamá rendeu homenagens aos padroeiros. Na imagem de São Pedro, ela está ali, guardadinha nas mãos do santo, a chave do céu. E é por isso que no dia dedicado a ele, 29 de junho, muita gente leva suas chaves para benzer. Eu vejo assim como uma proteção para a nossa casa, para nos livrarmos de muitas situações. A benção das chaves é apenas uma parte da programação que celebra dois mártires da igreja. São Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Jesus Cristo, foi o primeiro Papa. Os dois foram chamados por Deus. Mas Pedro, de uma forma a mais, que nós conhecemos, porque ele era um dos apóstolos. E sempre, em todas as ações dos apóstolos, Pedro era quem tomava a palavra. E no chamado, no elenco dos doze, sempre o primeiro, Simão, Pedro. Tinha uma personalidade muito forte. E hoje, os papas são os sucessores de Pedro, porque são quem nos anima, quem nos lidera. Já São Paulo tem uma história de conversão, que é inspiração para os católicos. Paulo já é mais próximo da gente. Ele não teve o contato físico como Pedro teve. Mas teve o processo de conversão. Antes ele era perseguidor. Fazia tudo isso de uma forma desenfreada. Depois que ele se converteu, que Deus apresentou para ele a famosa queda do cavalo e tudo. Só uma alegoria para que ele se voltasse. A olhar para os chamados de Deus e ele se tornou um grande personagem dentro da história de salvação. Grande missionário. Fundou várias comunidades também. Essa paroquiana atribui aos santos muitas graças alcançadas. Mas tem uma especial. Trouxe a da casa. E trouxe essa que eu ganhei da minha amiga, que trouxe de Fátima. Com 100 anos. Uma amiga minha que foi para lá e trouxe. A programação da festividade encerra neste domingo, dia 2 de julho. No último fim de semana, um momento muito especial. As imagens de São Pedro e São Paulo fazem um traslado pelas ruas do bairro do Guamá. No sábado, saindo daqui da igreja, em direção à casa de um devoto na rua de Zé Bonifácio. E no domingo, é feito o caminho em vez. Ao chegar aqui na igreja, é celebrada a missa de encerramento da festividade. Nós estamos dentro do ano mariano. Então, por isso que nós colocamos o tema. Com Pedro, Paulo e Maria, esta é a nossa missão. Evangelizar. O chamado que Deus nos faz para sermos os continuadores da obra de Jesus Cristo, evangelizando. Este mês de julho, a paróquia de São Raimundo Nonato comemora centenário. Para celebrar a data, a partir do dia 6, haverá uma programação especial com o tema Paróquia São Raimundo Nonato, 100 anos de missão e evangelização. Os festejos em Belém seguem até o dia 10, com celebrações eucarísticas e apresentações culturais. Com o tema de Cremona, a Belém semeando a fé, A comunidade Santo Antônio Maria Zacaria, da paróquia de Nazaré, promove festividade a partir deste domingo. A festa seguirá até o dia 5, com missas sempre às 18 horas, seguidas de programação cultural. E vamos agora acompanhar a agenda dos bichos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste fim de semana, Dom Alberto Taveira participa do Jubilão Internacional da Renovação Carismática Cristã, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. E na segunda-feira, dia 3, o arcebispo volta a cumprir a agenda em Belém. Pela manhã, participará de gravações e audiências na Cúria Metropolitana. E à noite, às 19 horas, celebra a missa na paróquia Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá. Na terça-feira, dia 4, o arcebispo celebra a missa na Basílica Santuário de Nazaré, às 18 horas. E na quarta-feira, às 19 horas, Dom Alberto preside missa na paróquia São Pedro Pescador, em Mosqueiro. E na quinta-feira, dia 6, ele celebra a missa em ação de graças, pela ordenação episcopal, na Catedral Metropolitana, às 19 horas. Neste sábado, às 11 horas da manhã, Dom Irineu Romã celebra a missa de envio das missionárias da Santíssima Trindade, a diocese de Zé Doca, no Maranhão. E às 18 horas, o bispo auxiliar celebra a missa de abertura do Eletro Cristo, em Ananideua. Às 19 horas, ele celebra na comunidade do Divino Pai Eterno, paróquia de Santa Ediviges. E no domingo, Dom Irineu preside a missa do Encontrão dos Jovens, no Baixo Acará, às 8 e meia da manhã. No mesmo dia, ele celebra na Catedral de Belém, às 19 horas. E durante a semana de segunda a quinta-feira, o bispo auxiliar estará em retiro espiritual. Neste final de semana, a Catedral de Belém inicia os festejos em honra à Nossa Senhora da Graça, que é a padroeira da nossa Catedral de Belém. O padre Roberto Cavalli está aqui comigo. Ele é cura da Catedral e veio dar os detalhes dessa festa. Padre, quer dizer que neste final de semana já tem um grande jantar com a comunidade? Isso. Nós estamos celebrando 400 anos da paróquia Nossa Senhora da Graça. Então, é motivo de muita alegria para nós vivermos este momento. Então, para iniciarmos essa programação, nós teremos o jantar no Salão dos Pontificais e depois iremos começar a nossa programação religiosa. Agora, para as pessoas entenderem, padre, por que a Catedral de Belém também tem como padroeira Santa Maria de Belém? Ou seja, são dois títulos? Isso. A Catedral, como a igreja mãe da Arquidiocese, então a Arquidiocese era dedicada a Santa Maria de Belém. Então, se venera ali também Santa Maria de Belém. E a paróquia que foi criada por primeiro, antes de existir a Catedral, uma vez que ainda não existia nem Diocese nem Arquidiocese, foi então dedicada a Nossa Senhora da Graça, aqueles primeiros que vieram e ali fizeram o momento de oração, o momento... se iniciou ali no Forte do Castelo, primeiro com uma pequena gruta e depois, onde a Catedral hoje foi feita uma pequena capela, uma coisa bem simples, e ali então começou a se venerar Nossa Senhora da Graça. E celebramos, então, 400 anos de evangelização, de história, de muitas coisas que vivemos ali naquela paróquia. Da paróquia. Então, padre, a gente tem duas festas durante o ano. Essa no período de julho e também em agosto, já para iniciar a festa de Santa Maria de Belém. Isso. Santa Maria de Belém, esse ano de 27 de agosto até 3 de setembro, nós iremos festejar Santa Maria de Belém, que comemoramos no dia 1º de setembro, que é padroeira da Arquidiocese e também padroeira da cidade de Belém. Agora, até o dia 9 de julho, como vai ser a festividade em honra à paróquia de Nossa Senhora da Graça? No dia 2, nós iremos iniciar a Santa Missa às 19h, presidida pelo nosso Bispo Auxiliado Irideu Romã, que fará a abertura desta festividade. Durante a semana, a partir da segunda-feira, nós iremos ter sempre às 18h do Santo Terço. Depois, teremos a novena, em honra à Nossa Senhora da Graça, e a Santa Missa, às 19h. No dia 6, nós temos, de maneira muito especial, a alegria de celebrarmos, dentro da festividade da paróquia, o aniversário de ordenação e biscopal do nosso arcebispo, Dom Alberto Taveira Correia. E no dia 9, dia de Nossa Senhora da Graça, nós teremos as missas todas solenes, em honra à Nossa Senhora da Graça, e às 19h, teremos a Santa Missa solene, e depois, a procissão, com a imagem de Nossa Senhora da Graça, pelas ruas da Cidade Velha. Tá certo, Padre Roberto, a gente aproveita para deixar o convite, então, a todos estão nos assistindo para participar dessa programação longo da semana, na Catedral de Belém, as missas sempre às 19h, mas inicia antes, a partir das 18h, com reza do Terço, com novena, em homenagem à Nossa Senhora da Graça. A gente agradece a sua presença aqui no Notícias Pastorais, e a gente vai agora para um breve apoio cultural, e voltamos já. No dia 6 de julho, o grupo de oração Glória no Senhor, da RCC da Paróquia de Nazaré, promove um clamor por libertação. A programação acontecerá a partir das 7 da noite, no Centro Social de Nazaré. Vamos acompanhar agora os cartazes de eventos que vocês enviaram para a gente ao longo da semana. De 5 a 9 de julho, a Comunidade Shalom realiza mais uma edição do Acampamento de Verão. O evento será em Benevides. As inscrições devem ser feitas em uma das casas da comunidade. Neste domingo, acontece o show de Márcio Guilherme, no Centro de Formação São João Paulo II, em Vigia. A Paróquia de Jesus Ressuscitado está com inscrições abertas para o casamento comunitário deste ano. Informações na paróquia. No dia 26 de agosto, acontecerá o Show Vocacional 2017, com a presença do cantor Cosme. O evento será no Seminário São Pio X. O Seminário Providentino está com a campanha de cimento para a construção do seminário. Participe! O Notícias Pastorais é ficando por aqui. E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa, com sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. Eu estou saindo de férias e desejo a todos um excelente mês de julho. A gente se encontra novamente em agosto. Até lá! E aí E aí E aí